Então pessoal, Valber Vaz aqui na Voz, no vídeo de hoje vamos falar sobre novidades. Tivemos atualizações importantíssimas que você deve prestar bastante atenção e acaba de sair uma lista atualizada, notem série pouco, que receberão atualização da HyperOS 2.0. Por aqui, como vocês estão vendo, desde o lançamento da HyperOS 2.0 da Xiaomi, a comunidade da família Poco estava ansiosa para saber se o seu dispositivo receberia essa grande atualização. Prestem atenção porque aqui a gente tem uma lista com o Android 14, aqueles que receberão baseado no Android 14 e aqueles que receberão baseado no Android 15. Por aqui tivemos muitas novidades para alguns dispositivos que a galera estava desacreditada, dispositivos Poco recebendo a HyperOS 2.0 com base no Android 14. A gente tem por aqui, como vocês estão vendo, o Poco F4 que a galera estava desacreditada. Mas enfim, começamos com o Poco C55, notem que o Poco X5 5G entra nessa lista também, junto com o Poco X5 Pro 5G, Poco F5 5G, Poco F5 Pro, Poco F4 e o Poco F4 GT junto com o Poco X4 GT. Esses receberão a HyperOS 2.0 baseado no Android 14. E por aqui, como vocês estão vendo, pinta a lista daqueles que receberão a HyperOS 2.0 baseado no Android 15. E começamos com o Poco C75 junto com o Poco M6, Poco F6 Pro junto com o Poco M6 Pro 5G e notem que o Poco F6 chega junto com o Poco C61, Poco X6 5G, Poco X6 Pro que é o mesmo, Poco M6 Pro 4G e está aí o Poco X6 Neo junto com o Poco C65 e o Poco M6 Pro, beleza? Esses receberão todos eles baseado no Android 15. E por aqui temos algumas mudanças, ou seja, todas as mudanças que vão chegar tanto para aqueles que vão receber junto ao Android 14 e aqueles que receberão com o Android 15. Eu vou deixar o link da matéria na descrição para vocês darem uma olhada, para vocês saberem o que você vai receber junto ao Android 14 e o que você vai receber de novidades junto ao Android 15, beleza? Um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!